Senhor Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, é incontornável. Hoje o debate é incontornável porque nós hoje podemos afirmar que este orçamento, em particular na Segurança Social, pode ser apelidado como o orçamento do não corte de 600 milhões nas pensões em pagamento. E este é o não corte, é o orçamento do não corte das pensões em pagamento, porque em bom rigor nós temos uma maioria neste Parlamento que permite que os pensionistas hoje possam olhar com confiança para aquilo que recebem todos os meses, reforçando a confiança, a confiança que a economia portuguesa vai crescer, vai criar emprego e com esse emprego ter novas contribuições da Segurança Social. Srs. Deputados, este orçamento permite-nos também vislumbrar outro aspecto interessante, talvez curioso. A diferença do déficit nominal que esta proposta de lei apresenta, esta proposta de orçamento, é de 2,2%. O programa de estabilidade apresentado pelo anterior Governo apresentava 1,8%. E a diferença entre os saldos estruturais apresentados anda em torno dos 0,3%. A diferença, a diferença em grande medida está nestes 600 milhões que não constam como corte neste orçamento e que o PSD e o CDS durante dois dias de debate não foram capazes de esclarecer se tinham ou não alternativa e como é que iriam fazer esse corte. Por isso, perdemos uma boa oportunidade de ter neste Parlamento um esclarecimento cabal sobre como iam cortar as pensões em pagamento. E não posso deixar de fazer uma referência à intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco e mais tarde da intervenção aqui do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira. Disse em particular o Sr. Deputado Duarte Pacheco que este orçamento parece que não tinha pai. Ó Sr. Deputado, em bom rigor, quem ficou órfão foi o corte das pensões porque já não tem Governo para o executar. E esta é que é a realidade objetiva deste orçamento. Srs. Deputados, o corte que era apresentado no Programa de Estabilidade era em bom rigor para quem segue uma política de redução de rendimentos uma inevitabilidade. Se reduzirmos salários, se reduzirmos pensões, se aumentarmos o desemprego, se aumentarmos o desemprego estrutural e diminuirmos o PIB potencial, se de forma contínua reduzirmos aquilo que são as oportunidades de desenvolvimento de atividade empresarial e de criação de emprego, a segurança social não é sustentável. Claro que não é sustentável. Nada é sustentável sem criação de riqueza e sem criação de emprego. E dizia há pouco ali o deputado Filipe Lopo de Ávila, dizia que o que protege o Estado social é necessariamente não ter um Estado falido. Mas uma democracia falida é uma democracia que transforma os direitos sociais em caridade e assistencialismo. E isso esta bancada não vai permitir. Foram quatro anos de transformação de direitos em assistencialismo, de direitos em caridade, falindo a democracia, porque não há verdadeira liberdade sem direitos sociais. Uma democracia sem direitos sociais é uma democracia diminuída, que não tem direitos e que quem tem menos rendimentos não tem oportunidade de escolher em liberdade. e isso não é admissível num Estado de Direito. Uma segurança social falida é um caminho seguramente para as ditaduras. Mas um sistema caritativo é ao mesmo tempo uma democracia castrada. Senhores Deputados, nós vamos no bom caminho. Mais emprego, mais rendimento médio que pode trazer mais contribuições e mais combate à evasão e à fraude contributiva. Mais combate à fraude e à evasão contributiva. E é esta a pergunta que eu deixaria ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, as bancadas da oposição fizeram referência ao aumento das receitas. Em parte, já deu aqui a resposta. Elas estão em linha, o aumento de receitas em linha com aquilo que se tem verificado até hoje, mesmo em 2016. Mas o combate à evasão e à fraude contributiva são um pilar fundamental que temos que desenvolver para consolidar receitas da segurança social. E eu gostaria de lhe deixar esta pergunta. Que medidas, que iniciativas no sentido de consolidar as receitas da segurança social, em particular no combate à evasão e à fraude das contribuições sociais. Muito obrigado.